Outra noite fracassada A saída um casal se beijando na rua Até pareceu nós dois sentir saudade sua Quase não reconhecer Até assustei E o copo deixei cair da minha mão Era você beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer a última mensagem Que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece toda essa besteira que você já leu Não dá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida, foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece, percebi que tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele cê nunca me deu Continuo o que cê tá fazendo Cê vai beijando e eu vou bebendo Até assustei E o copo deixei cair da minha mão Era você beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer a última mensagem Que acabei de enviar Que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece toda essa besteira que você já leu Não dá mais aqui o trouxa que escreveu Não dá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida, foi só recaída É culpa da bebida, pelo amor de Deus Esquece, percebi que tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele cê nunca me deu Continuo o que cê tá fazendo Cê vai beijando e eu vou bebendo Cê vai beijando e eu vou bebendo Cê vai beijando e eu vou bebendo Um, dois, três, quatro copos já virei Todos de uma vez pra acabar Quero ver essa mágoa não nadar Quero ver a tristeza No fundo do copo se afoga Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo eu tô pagando Toca aí um João Mineiro e Marcião Tô sofrendo mas tá passando Mas pode ficar sossegado Que eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas preciso beber Pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo eu tô pagando Toca aí um João Mineiro e Marcião Tô sofrendo mas tá passando Mas pode ficar sossegado Mas pode ficar sossegado Que eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Ainda ontem chorei de saudade Ainda ontem Ainda ontem Ainda ontem chorei de saudade 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 Você apareceu pra mim Não posso evitar me sentir assim Como é que eu faço pra escapar Dessa vontade que eu tenho de falar toda hora com você Faço planos impossíveis pra te ver Mas pra mim são tão reais O que aconteceu eu nem me lembro mais Eu poderia escrever mil canções só pra você Poderia te falar teus motivos pra gostar tanto de você Me diz quanto a gente vai se ver Pra eu poder te abraçar e tentar te explicar A falta que você me faz Eu não aguento mais Ficar tão longe de você Você me diz que não tá bem Que não para de pensar em mim também Agora antes de dormir Por um segundo eu consigo até sorrir Por que essa complicação Distância é o fim pra quem tem coração Será que eu devo te dizer Eu quase choro quando falam de você Mas eu consigo segurar Pra ter certeza que ninguém vai reparar Que eu tô cada vez pior E a saudade em mim é cada vez maior Eu poderia escrever mil canções só pra você Poderia te falar Meus motivos pra gostar tanto de você Me diz quanto a gente vai se ver Pra eu poder te abraçar E tentar te explicar A falta que você me faz Eu não aguento mais Ficar tão longe de você E eu nem sei se algum dia Eu já me senti assim Eu nem me lembro de querer alguém Como eu quero você pra mim E é por isso que eu vou te dizer Eu poderia escrever mil canções só pra você Poderia te falar Meus motivos pra gostar tanto de você Me diz quanto a gente vai se ver Pra eu poder te abraçar E tentar te explicar A falta que você me faz Eu não aguento mais Ficar tão longe de você Tão longe de você Meus motivos pra gostar tanto de você Ei O que você tá com essa cara amarrada? Amarrada é? Tá aqui o motivo Não acredito Eles me chamaram Chamaram é? Sabe quanto tempo eu espero isso aqui? Sei Só que se depender de mim você não vai não O preço da ignorância eu sei Todo tanto é pouco e ainda não ganhei Doeu tanto nunca mais Foi pesado demais Dava certo nossa história Feito a bota e a espora Feito arroz com feijão Ana, Raio e Zé Tronão Mas bem sem chover esse canivete Eu pedi a perdão Foi o que eu pensei Quem falou que Bruton não corre atrás? Não sabia a falta que essa moça faz Aguenta oito segundos Em cima de um touro brabo Quem falou que Bruton não corre atrás? Quem falou que Bruton não corre atrás? Não sabia a falta que essa moça faz Aguenta oito segundos Em cima de um touro brabo Mas não aguento o mesmo tempo Sem ela aqui do lado I, 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 I... Tava certo nossa história, feito a bota e a espora Feito arroz com feijão, anarraio e zé trovão Mas nem se chover esse canivete eu pedi a perdão Foi o que eu pensei Quem falou que Bruton não corre atrás Não sabe a falta que essa moça faz Aguenta oito segundos em cima de um touro bravo Mas não aguenta o mesmo tempo sem ela aqui do lado Quem falou que Bruton não corre atrás Não sabe a falta que essa moça faz Aguenta oito segundos em cima de um touro bravo Mas não aguenta o mesmo tempo sem ela aqui do lado Ai, 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 ai Aguenta oito segundos em cima de um touro bravo Mas não aguenta o mesmo tempo sem ela aqui do lado Aguenta o mesmo tempo sem ela aqui do lado Como esquecer o beijo que você me deu Como esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E fico com um pedaço de você E hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero Ao me esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer Não sei se era pra esquecer ou lembrar Por isso eu quero O cheiro de amor que vem chegando Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero De novo um beijo De novo um beijo seu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim O que você faz é carinhoso Você pode sentar no meu colo Ou acariciar seus cabelos Você já disse tudo com os olhos Posso te tocar com um beijo Você pode sentar no meu colo Sei que o amor vai além dessas luzes Sei que também consegue sentir Tudo que está dentro de mim Deixa o seu coração falar Não se prenda o medo de amar Não posso te carregar Não se prenda o medo Quero te levar Deixa o seu coração falar Não se prenda o medo de amar Eu posso te carregar Não se prenda o medo Quero te levar E pra cantar com a gente Vitor e Léo Você pode sentar no meu colo Ou acariciar seus cabelos Você já disse tudo com os olhos Posso te tocar com um beijo Você pode sentar no meu colo O amor O amor vai além dessas luzes Sei que também consegue sentir Tudo que está dentro de mim Tudo que está dentro de mim Não se prenda o medo Eu posso te carregar Não se prenda o medo Quero te levar Quero te levar Deixe o seu coração falar Deixe o seu coração falar Vou contar a minha vida Do tempo que eu era moço De uma viagem que eu fiz Lá pro sertão de Mato Grosso Fui buscar uma boiada Isto foi no mês de agosto É o patrão foi embarcado Na linha Sorocabana Capataz da comitiva Era o Juca a flor da fama Foi tratado pra trazer Uma boiada Cuiabana No bairro foi João Negrão No Tordilho Severino Zé Garcia no Alazão No Pampa foi Catarino A madrinha e o cargueiro Quem puxava era o menino Eu saí de Lambari na minha besta ruana Só depois de trinta dias que cheguei aqui da Uana Lá fiquei namorado De uma marvada baiana Ao chegar em Campo Grande Num cassino eu fui entrando Uma linda paraguaia na mesa estava jogando Bati a mão na algebeira Dinheiro estava sobrando Ela mandou me dizer pra que eu fosse chegando Eu mandei dizer pra ela Eu mandei dizer pra ela vá bebendo e eu vou pagando Eu joguei nove partidas Meu dinheiro foi andando A lua foi se escondendo Vinha rompendo amanhã E aquela morena faceira trigueira Cor de romã Soluçando-me dizia Muchacho Leva-me contigo que te darei toda minha alma Todo meu amor Todo meu carinho e toda minha vida E os boiadeiros no rancho estavam prontos pra partida Numa roseira cheirosa os passarinhos cantavam A minha besta ruana parece que adivinhava Que eu sozinho não partia Meu amor me acompanhava Eu saí de Campo Grande com a boiada Cuiabana E o amor veio na anca da minha besta ruana Hoje tenho quem me alegra Na minha velha chupana E vive o Ziole! A honra! Me diz Por que tá escondendo o celular pra responder a mensagem? Que segredo é esse? Diz pra mim qual é a novidade Se não é nada demais pra quem me esconder Notei que você tá distante Como não vou me preocupar A transa é desinteressante Até parece obrigação me amar Seu rio pegou outro caminho Sua água não corre pro meu mar Tem coisa que a gente nega Mas o corpo faz questão de entrega Sem falar você me disse Palavras tão difíceis de escutar Tá doendo o que eu tô lendo Escrita em letras garrafais no seu olhar Infelizmente Tem gente entre a gente Infelizmente Tem gente entre a gente Notem que você tá distante Como não vou me preocupar A transa é desinteressante Até parece obrigação me amar Seu rio pegou outro caminho Seu rio pegou outro caminho Sua água não corre pro meu mar Tem coisa que a gente nega Mas o corpo faz questão de entrega Sem falar você me disse Palavras tão difíceis de escutar Palavras tão difíceis de escutar A doendo o que eu tô lendo Escrita em letras garrafais no seu olhar Infelizmente Tem gente entre a gente Infelizmente Tem gente entre a gente Lindo demais Boa, né? Você pode sentar no meu corpo Ou acariciar seus cabelos Você já disse tudo com os olhos Posso te tocar com um beijo Você pode sentar no meu corpo Sei que o amor vai além dessas luzes Sei que também consegue sentir Tudo que está dentro de mim Deixe o seu coração falar Não se prenda o medo de amar Eu posso e vou te carregar Não se prenda o medo Quero te levar Eu posso e vou te carregar Não se prenda o medo Quero te levar E pra cantar com a gente Você já disse tudo com os olhos Posso te tocar com os olhos Posso te tocar com um beijo Você pode sentar no meu corpo O amor vai além dessas luzes O amor vai além dessas luzes Quero te levar Quero te levar Eu posso e vou te carregar Eu posso e vou te carregar Eu posso e vou te carregar Deixe o seu coração falar Eu posso e vou te carregar Eu posso e vou te carregar